Música Amém Amém E o Pai, a terra, o céu a seu poder Deus tudo subiu, o meu Pai e a terra E eu iria sempre a Tua exigência Deus tudo, meu Pai excelente E o poder aos Teus filhos darás Nunca mudaste, nunca faltaste Amor como és, por sempre será Tu és fiel, Senhor Tu és fiel, Senhor E a morte e a comensão sempre Tua exigência Tu és fiel, Senhor E o Pai, o Pai, o Pai E o Pai, o Pai, o Pai E o Pai, o Pai, o Pai E o Pai, o Pai E o Pai Fiel, ele é sempre Amém Amém